O governo brasileiro destacou a soma de mais de R$ 24,5 bilhões em empréstimos nos marcos da sétima sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a Cosban. Os empréstimos foram fechados com bancos chineses e internacionais, como o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura e o novo Banco de Desenvolvimento, presidido por Dilma Rousseff. Vários dos empréstimos são destinados à reconstrução da infraestrutura e economia das áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou que a parceria comercial com a China deve se diversificar. Veja que há 20 anos atrás, o comércio entre o Brasil e a China era de 9 bilhões de dólares. O ano passado foi de 157 bilhões de dólares. Nós vamos diversificar, ela é muito concentrada em soja, petróleo e minério de ferro, agora também crescendo bastante carnes. O objetivo é, de um lado, atrair investimento, investimentos recíprocos e muitos investimentos chineses no Brasil. E nós queremos mais investimentos aí, inclusive na área industrial. O presidente Lula lançou a nova indústria Brasil em janeiro deste ano e o vice-presidente veio mostrar para o governo chinês, para todos os chineses, junto com o ministro Rui, como que nós temos um plano estratégico de retomada do papel da indústria no crescimento econômico, no desenvolvimento econômico brasileiro. Então, todas as conversas, todas as negociações têm se dado nesse sentido, de estreitar os laços, de fortalecer essas parcerias comerciais, tecnológicas e financeiras entre esses dois países. Na área agrícola, o governo celebrou o acordo feito para a venda de 120 mil toneladas de café no valor de cerca de 500 milhões de dólares para a rede de cafés da China, Lucky Coffee, que no ano passado superou a multinacional Starbucks em valor de vendas no país. Para se ter uma noção do tamanho da evolução deste mercado, há três anos atrás, toda a China comprava 80 milhões de dólares. Em 2023, 280 milhões de dólares. E agora só essa empresa compra 500 milhões de dólares. O que vamos fazer, somados ao mercado que já está sendo consumido, algo em torno de 800 milhões de dólares por ano, dez vezes mais que há três anos atrás. A agricultura familiar é responsável por 48% da produção do café no Brasil. Alckmin defende que o país precisa apoiar os pequenos produtores através de entidades como o BNDES e a Apex. Isso é muito importante, porque o café é uma alternativa para o pequeno produtor. Você não precisa ter mil hectares de terra para produzir café. Ele é uma alternativa boa de renda para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, café orgânico. Então, acho que esse é um bom caminho. A sétima plenária da COSBAN assinou oito instrumentos intergovernamentais e teve mais 29 resultados. Entre eles, memorandos de entendimento para a construção conjunta de um satélite geoestacionário meteorológico e para a cooperação em políticas públicas para micro e pequenas empresas. No último dia, Alckmin se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, no grande Salão do Povo. A China é para nós um desesperador. O presidente de Alckmin se reuniu com 40 anos. O presidente de Alckmin se reuniu com quase 800 milhares de pessoas. O presidente de Alckmin se reuniu com muito tempo no mundo. E o presidente Lula tem como compromisso o desenvolvimento inclusivo, ajudar a população a melhorar a sua qualidade de vida. O desenvolvimento sustentável com atenção climática das mudanças climáticas e o desenvolvimento de estabilidade com previsibilidade. vão Sometimes vivendo o ansiedade e até O desenvolvimento sustentável com previsibilidade sa